Em 2019 nós recebemos 74 milhões de reais para custear nossas despesas esse ano nós recebemos 59 milhões de reais para custear nossas despesas, então a gente está falando de um corte de 15 milhões para o nosso dinheiro mínimo para custear nossas despesas, então isso é que assustou as contas não baixam nunca porque a energia elétrica aumenta para a universidade os trabalhadores têm direito ao dissídio, os trabalhadores terceirizados têm aumentos anuais isso é comum, todos os trabalhadores sabem disso, então a gente tem que atualizar os contratos as obras, enfim os equipamentos os insumos, melhor dizendo eles também aumentam de preço, há uma inflação no país que não é zero e a gente vinha tendo uma atualização razoável da inflação no nosso orçamento e isso vinha nos permitindo ter essa capacidade de pagar todas as contas e esse ano vem esse corte que é, como eu disse, sem precedentes ele nos deixa ele é sem aviso, né Tiago porque ele não há cinco anos atrás não nos disseram assim ó, lá em 2021 vocês vão receber menos então se organizem não, ele é de um ano para o outro com base na lei orçamentária Lembrando que a nossa próxima live já tem data para acontecer que é dia 21 de junho e vai falar sobre assistência estudantil que é um grande tema um tema muito caro para a administração da universidade da universidade que é um grande tema 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 é um grande tema